Investir com sabedoria é fundamental, especialmente se você quer prosperar financeiramente. Um dos grandes desafios, porém, está relacionado às questões comportamentais, que interferem diretamente na tomada de decisões e no modo como você administra o seu dinheiro. Mudar a sua mentalidade pode ser a peça-chave para ampliar decisões financeiras e alavancar seus investimentos. Vou passar agora para vocês alguns livros que podem te ajudar a lidar melhor com o dinheiro. O primeiro, O Investidor Inteligente, de Benjamin Grain, publicado originalmente em 1946. O livro do economista americano, de acordo com o bilionário Warren Buffett, o melhor livro de investimentos já escrito. Segundo, O Poder do Hábito, Por que Fazemos e o que Fazemos na Vida e Nos Negócios, de Charles Duggan. A obra traz a importância de entender como os hábitos funcionam para que seja possível a mudança deles e o que pode interferir em seu sucesso financeiro. Terceiro, Pai Rico, Pai Pobre, o clássico livro escrito por Robert Kiyosaki. O livro que tem como objetivo mostrar a importância de um planejamento de finanças pessoais, apontando que com maior inteligência financeira, muitos problemas da vida cotidiana podem ser resolvidos. A obra, que se tornou um best-seller, com mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo, mostra que as pessoas precisam trabalhar em busca de uma independência financeira, investindo em negócios próprios e realizando aplicações financeiras, principalmente no mercado imobiliário. Quarto, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvey Eaker. O livro compara a mentalidade das pessoas ricas com o pensamento das pessoas pobres e mostra que essa diferença é razão pela qual cada um está em um patamar diferente de riqueza. Portanto, leia, pense e conquiste a tão sonhada liberdade financeira. Só depende de você. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente. Tchau.